E aí, pessoal, então agora mostrando, né? Amanheceu. Vamos ver aqui como é que é a vista numa manhã ensolarada. A nossa vista muito bonita, né? Olha só. Muito bonito esse dia. Aí, olha o sol. Veio bem. Ontem tava meio neblina, meio dia de chuva. Hoje já deu, o sol já deu o ar das graças, né? E, ó, tá bem bonito, hein? Tá bem bonito. Ontem não deu pra mostrar alto. Ah, nem vai dar agora. De qualquer maneira, é bem alto. Depois a gente vai, tá vendo aqui, ó? Aqui é um lago, né? Que o pessoal anda de pedalinho e tem bastante atividade. Aí, passando aqui por trás desse morro, nós vamos lá. Tem uma parte lá com os bichinhos. Vamos ver se a gente consegue lá hoje. Aqui é muito grande. Sabe? Aqui o pessoal faz arvorismo, faz trilha. Nessa parte fechada aqui, ó, é trilha dentro dessa mata. Então, é bastante coisa. Quem vai cavalgar, tem uma parte lá pra trás, assim. Tá vendo aquela casinha lá, ó? Aí, onde é que ela tá? Aqui. Deixa eu ver se eu aproximo. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Aqui. Então, ali também tem outra atração, mas é pra quem vai de triciclo ou a cavalo. Porque andando até lá parece perto, mas dá uma volta por aqui, assim, ó. Sabe? Dá uma... Aqui. Aqui. Dá uma volta pra cá, bem grande. Então, parece que é pertinho, mas depois fica longe. Bom, agora vamos descer tomar café e depois a gente conversa. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aqui é uma imitação da Rua Torta, não é possível, porque é bem íngreme. Nossa, é muito bonitinha. Tchau, tchau. Tchau. Vou mostrar para vocês, olha, ali sob aquele guarda-sol, ontem à noite nós ficamos na jacuzzi. Tem aqui, né, que fica sob o céu aberto, estava muito gostoso, aqui nós tínhamos essa visão de todo o parque aquático, e aqui nessas sombras aqui, nesse cobertinho, tudo ali é jacuzzi. Ó, só que essas aqui são cobertas, eu vou mostrar do outro lado para vocês. Aí, tá vendo? Olha, a noite elas ficam coloridas, então tem várias aqui até lá, ó, de jacuzzi. E todas coloridas, é muito bonita, toda noite dá um efeito bem interessante. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.